Lá, lá, iá, cobra cega sai pra lá Cuidado com a explosão que ela vai te detonar Lá, 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 iá, cobra cega sai pra lá Cuidado com a explosão que ela vai te detonar Acho bom não vacilar Quando cê vai virar o munhá Acho bom não vacilar Quando cê vai virar o munhá Você vai virar o munhá Lá, lá, iá, cobra cega sai pra lá Cuidado com a explosão que ela vai te detonar Lá, lá, iá, cobra cega sai pra lá Cuidado com a explosão que ela vai te detonar Acho bom não vacilar Explosão é o remédio, a fita crepe vai passar Lá, lá, iá, cobra cega sai pra lá Cuidado com a explosão que ela vai te detonar Lá, 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 iá, cobra cega sai pra lá Cuidado com a explosão que ela vai te detonar Acho bom não vacilar Quando cê vai virar o munhá Acho bom não vacilar Quando cê vai virar o munhá Quando cê vai virar o munhá Lá, lá, iá, cobra cega sai pra lá Melhor não vacilar Não vacilar Não vacilar Não vacilar Tempo que vai virar o munhá